Ao longo da vida, somos instruídos a seguir algum caminho. Começamos a descobrir o que podemos ou devemos ser na sociedade. Então, chega a hora de escolher uma profissão, um papel para se cumprir na estrutura econômica. Normalmente, quem tem maior influência no rumo que vamos tomar é a família, a escola e talvez os amigos. Ou seja, essas instituições dizem diretamente o que devemos e podemos ser na sociedade. Mas não são só essas instituições que dizem o que nós devemos ser. Tudo o que absorvemos diariamente pode cumprir esse papel. E várias vezes de forma indireta e imperceptível. Por exemplo, nas redes sociais, estamos diariamente lidando com a melhor versão das pessoas. Viagens, momentos felizes, fotos planejadas. E de repente, acabamos por sentir que a nossa vida não está tão interessante quanto a dos outros. Além das redes sociais, podemos ser influenciados por propagandas, pelas pessoas com quem convivemos. Até mesmo um estacionamento pode ser uma influência. São ambientes que podem estimular a comparação. Conviver com pessoas que desmerecem o que tem atualmente, e sempre estão comentando sobre como estariam mais felizes em uma situação futura, pode nos influenciar negativamente. Ao conviver com isso, você pode se sentir um fracassado e nem saber o motivo. Uma coisa que pode ajudar a atenuar estes sentimentos é a atenção aos fatores influenciadores. Identificar quem está falando em nossa mente o que devemos fazer é fundamental. Teve um dia que eu parei o carro no estacionamento. Aí eu olhei assim, todos os outros carros e falei, cara, eu preciso muito trocar de carro. Na hora que eu percebi que eu estava com essa vontade, que eu já estava me imaginando trocando de carro, eu parei e analisei, né? Por quê? Por que eu queria trocar de carro? Qual que era o argumento que eu tinha pra mim mesmo? E eu comecei a perceber que era só uma vontade de entregar uma certa prova social de sucesso, né? Entre aspas, assim. Não era uma vontade que vinha de uma necessidade real. Era realmente uma prova social que eu queria ter. E foi nesse momento que eu falei, mesmo eu analisando, mesmo eu pensando sobre essas coisas, eu ainda posso cair nessa, né? Então, dentro de um estacionamento eu fui influenciado. O que faz a diferença é você analisar da onde que vem aquele estímulo. Esse estímulo, ele é real? Ele é realmente necessário? Ele traz algum valor pra mim? Ou é só eu querendo mostrar pros outros alguma coisa? Então, no caso, eu não tava me apoiando nos meus indicadores de sucesso, mas nos indicadores de sucesso dos outros, que é, sei lá, ter um carro, uma casa melhor, né? Então, não que seja um problema ter um carro, uma casa melhor, mas a partir do momento que você tá fazendo isso só pra externalizar, só por motivo de prova social, isso pode trazer um grande sofrimento, pode ser um motivo de uma busca incessante por algo inalcançável. E assim, várias situações no cotidiano podem te dizer que a felicidade tá num plano futuro, que a felicidade não tá aqui agora. E se você tá vendo esse vídeo, você já tem o que você precisa pra ser feliz. Você pode ser satisfeito agora. A gente não precisa de objetos pra conseguir uma felicidade. E se perguntar o que realmente faz você se sentir bem, o que realmente faz você sentir que tá atrás de um sucesso, que é pra você, pode trazer respostas diferentes, talvez mais verdadeiras, mais genuínas. E se nós continuarmos transferindo a felicidade pro futuro, a gente vai continuar fazendo isso dia após dia. A hora do sucesso é agora. 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 A hora do sucesso é agora.